E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como transformar uma foto em desenho. Pra esse vídeo eu vou usar uma garota Tumblr, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Vamos lá! Eu abri meu quadral e vou colocar ele aqui no tamanho, clicar aqui e escolher A3. Aqui em milímetros eu vou clicar na setinha e escolher centímetros. E vou deixar aqui no modo retrato. Resolução 300 dpi e modo de cores eu vou deixar RGB. Vou dar um OK. Vai criar aqui a minha área de trabalho no tamanho de uma folha A3. Pronto, criou aqui o ambiente. Vou clicar com o botão direito, importar e vou procurar a imagem já ser trabalhada. Eu já separei uma aqui. Eu vou arrastar aqui e vou escolher essa daqui. Clicamos em importar. O mouse vai virar essa setinha aqui, essa régua. Você vai clicar, segurar o clique e arrastar pra ela abrir aqui na sua página. Vou arrastar ela aqui. E logo de cara, assim que você clica nela, ela vai estar selecionada. Você vem aqui e verifica a largura dela. Aqui o meu está 17,54 centímetros. Então, vou clicar aqui fora. Aí, vamos aqui, no deslocamento, distância de deslocamento. Como a imagem está 17,5, aqui no deslocamento a gente vai colocar 18 centímetros. E vou dar um enter. Por que eu fiz isso? Pra que tudo que eu faço aqui nessa foto, quando eu colocar a setinha pro lado, ela vai aparecer desse lado aqui. Beleza? Então, feito isso, você vai clicar com o botão direito em cima da imagem. Vamos bloquear o objeto pra que ela não se mova aqui. E agora, a gente vai dar um zoom com a bolinha do mouse pra cima. Pra ver a imagem. E vamos começar com a silhueta do rosto dela. Então, vamos pegar a ferramenta mão livre. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos. E vamos escolher aqui a ferramenta Base Pline. Clicamos nela. E você vai clicar aqui no primeiro ponto. E vai começar a contornar aqui. A Base Pline é bem simples de utilizar. Você vai clicando, arrastando o mouse e clicando. E ela vai formando o formato de onde você tá fazendo os cliques. Então, olha só. Clicando aqui. Vou fazer aqui a orelha dela. E aqui no cabelo, a gente vai fazer assim. Por cima do cabelo. Não tem problema. Porque o cabelo a gente vai fazer depois. Feito isso, vamos pegar agora a cor do rosto dela. Vamos pegar aqui a ferramenta Conta Gotas. Vou escolher aqui a cor mais clara do rosto dela. Olha só. Aqui o queixo também. Aqui no pescoço tem a cor bem clara. Feito isso, você vem aqui. Vai virar o balde de tinta. E clica aqui uma vez. Beleza? Pintou aqui. Vou voltar na ferramenta Seleção. Vai estar selecionado. E vou tirar o contorno disso aqui. Clicando com o botão direito. No x. Tirou o contorno. Agora, com a ferramenta Seleção ainda selecionada. Você, com a setinha do teclado. Você joga pro lado direito. E olha só. Ela veio pra cá. Já temos o molde do rosto dela. E agora, vamos começar a fazer as sombras. Fazer primeiramente a sobrancelha e a boca. Beleza? Então, voltamos aqui com a ferramenta Base Pline. Vamos dar um zoom. E vamos contornar a boca dela. Olha só. Vamos aqui. Galera, eu não vou fazer cortes nesse vídeo. Porque eu quero mostrar a vocês passo a passo. Beleza? Então, olha só. Pra finalizar esse traçado aqui. Eu seguro a tecla V do meu teclado. E clico no ponto. Pra ele fazer essa curva pontiaguda. Belezinha? Agora, eu vou fazer a parte de cima da boca. Então, eu vou clicar aqui. Olha só. E vou contornar essa boca dela. Assim, ó. Vou dar dois cliques rápido pra finalizar o traçado. Pronto. E agora, eu vou fazer essa curva aqui de baixo. Dá dois cliques aqui também. Pronto. Que é a parte de cima da boca. Beleza? Feito isso, você pega a ferramenta Seleção. Vai estar selecionado a parte de cima. Segura o Shift. E clica na parte de baixo. Selecionou os dois. E com a saída do teclado, você joga lá pro outro lado. Olha só. Vou tirar o zoom. E aqui é a boca dela. Tá bom? Esse daqui, eu posso selecionar esses traços aqui e apertar da LED. Não vou precisar mais dele. Agora, vamos fazer a sobrancelha dela. Beleza? No CorelDRAW, você trabalha com camadas. Então, cada parte dessa aqui, você vai criando camadas. E vai montando a imagem lá do outro lado. Olha só. Aqui tem uma curva pontiaguda. Vou segurar a tecla V. Cliquei, soltei a tecla V. E vou fazer o contorno da sobrancelha dela. Fiz esse contorno aqui. Vou fazer a outra sobrancelha. Olha só aqui. Segurei a tecla V pra fazer o canto pontiagudo. Pronto. Vou voltar na ferramenta seleção. Vou selecionar, clicar e selecionar tudo. Vou pintar de uma cor parecida com a sobrancelha dela. Então, vou pegar aqui o Contaguts novamente. Pegar essa cor aqui mais escura. E vou clicar na sobrancelha dela. Beleza? Feito isso, voltando na ferramenta seleção. Vou selecionar tudo. E vou tirar o contorno desses objetos. Clicando com o botão direito no X aqui. Tirei o zoom com a bolinha do mouse pra baixo. E com a seta do teclado, joguei lá pro outro lado. E agora, vamos fazer o nariz dela. O nariz dela, vou pegar aqui a ferramenta B-Spline. Vou dar um zoom aqui. E vou fazer esse contorno aqui, do nariz. Olha só. Vim aqui. Segurei a tecla V. Pra fazer o canto pontiagudo. E vou voltar fazendo o mesmo caminho do nariz. Olha só. Segurei a tecla V. E cliquei lá no ponto. Feito isso, eu vou fazer aqui também. Olha só. A parte de fora do nariz. E aqui também, no outro lado do nariz. Fazendo com calma, pra que você não se atrapalhe. Fazer essa parte de dentro aqui do nariz. Pronto. Agora eu vou voltar na ferramenta Seleção. Vou selecionar um dos lados do nariz. Seguro Shift. Clicando no outro lado. E no outro lado. Selecionou os três. Desculpa, galera. Vou pintar num cor mais escura. E vou tirar o contorno dele também, clicando no X com o botão direito. Nesse daqui, do nariz, eu vou pintar num cor mais escura ainda. E vou tirar o contorno também, clicando com o botão direito no X. Pronto. Voltei na ferramenta Seleção. Vou selecionar tudo. Tirar o zoom. E jogar lá pro outro lado. E olha só. Já temos o nariz dela aqui. Beleza? Agora, vamos fazer aqui o óculos. Então, vou voltar na ferramenta Basepline. Vou clicar aqui no primeiro ponto. E vou contornar toda essa parte do óculos aqui por fora. Beleza? Olha só. Eu errei. Vou apertar Ctrl Z. E vou voltando aqui. Caso o seu Ctrl Z não funcione, você aperta Delete. Caso o Delete não funcione, você dá dois cliques aqui. Aperta Delete e começa de novo. Então, eu vou fazer aqui de novo. Olha só. Aqui no óculos, não dá pra ver o restante. Então, eu vou clicar aqui e arrastar. Sem clicar. E ele mostra o restante da imagem. E eu vou fazer o contorno desse óculos aqui. Beleza? Olha só. Não tem segredo, galera. É só você ter calma que você consegue fazer essa parte aqui. Então, vamos contornar aqui o óculos dela. Eu vou utilizar somente a ferramenta B-Spline para esse movimento aqui, para essa vetorização. Porque eu acho mais prático para quem está começando no CorelDRAW. É a ferramenta mais fácil de se trabalhar. Beleza? Então, olha só. Vou finalizar aqui. Agora, eu vou fazer a parte de dentro do óculos. Então, eu vou aproximar o zoom e vou trabalhar com o zoom para fazer esse trabalho aqui. Então, olha só. Pegando aqui. Finalizei o primeiro e vou fazer agora a outra parte do óculos. Pronto. Fiz aqui a parte do óculos. Vou pegar a ferramenta Seleção. Vai estar selecionando a primeira. Seguro o Shift. E clico na segunda aqui. Selecionei as duas lentes do óculos. Agora, eu vou apertar a tecla F11 do meu teclado. Ele vai abrir essa janelinha aqui de degradê. E aqui eu posso trocar a cor do meu degradê. Puxando aqui esse quadradinho preto. Para cá. Olha só. Aqui. Eu posso trocar a cor. O que é branco. Eu clico no quadradinho branco. Ativo essa caixinha. Clica na setinha aqui. E escolho a cor que eu quero colocar. Eu vou colocar aqui. Deixa eu só olhar. Como se fosse um marrom mais escuro. Beleza? E aqui no preto eu vou deixar por preto mesmo. Caso seja o seu gosto, você clica no quadradinho. Ativa essa caixinha aqui. E escolhe a cor que você desejar. Eu vou dar um OK. Na parte de fora do óculos eu selecionei. E vou pintar em uma cor parecida com o do óculos. Tão prata. Então eu vou colocar um cinza. Beleza? Voltando aqui na ferramenta seleção. Vou selecionar tudo isso aqui. Vou tirar o contorno. Clicando com o botão direito no X. E vou jogar lá para o outro lado. Olha só. Já temos aqui. Só que essa modelo. Ela tem um olho. O olho dela está aparecendo aqui. Então a gente vai ter que fazer. Essa criação do olho dela. Então voltando aqui na ferramenta Base Pline. Vou fazer aqui. O contorno do olho dela. Vendo com calma. Vou fazer. Pegar a ferramenta Elipse. Vou criar uma Elipse aqui. Vou criar outra Elipse. Aqui no centro. E outra aqui do lado. Pequenininha. Voltando na ferramenta Seleção. Eu vou selecionar a Elipse maior. Seguro o Shift. E clico na parte do contorno do olho. E aqui em cima. Eu vou clicar em Interseção. Clicando em Interseção. Ele vai deixar somente a parte de dentro aqui do olho. Cliquei aqui fora. Vou clicar na parte de fora. Da Elipse. Arrastar. E apertar Delete. Nessa parte aqui do olho. Vai ser pintado de branco. Então eu vou pintar de branco. Vou tirar o contorno também. Clicando com o botão direito no X. Na Elipse maior. Eu vou pintar de um marrom escuro. Então o que é que eu faço? Eu clico no marrom com o botão esquerdo. Durante alguns segundos. Ele abre essa caixinha. E eu escolho a tonalidade aqui. Então eu vou escolher aqui. Nem muito forte. Nem muito claro. Vou tirar o contorno também. Clicando no X. Na Elipse menor. Eu vou pintar de preto. Tirar o contorno. E nessa Elipse menor. Eu vou pintar de branco. E tirar o contorno. Agora eu vou fazer aqui. Com a Ferramenta Base Pliny. Vou fazer essa parte aqui. De cima do olho. Então olha só. Fazendo aqui. Posso pegar a Ferramenta Form. Vai ativar esses pontinhos. E aqui. Dando um Zoom. Posso ficar nos pontos. E movimentar aqui esses pontos. Editando. Tá bom? Feito isso. Eu vou pintar em uma cor mais escura. E vou tirar o contorno também. Pronto. Esse olho. Tá meio que. Bugado. A gente quase não percebe. Que tá direito. Mas aí. Só que você vai fazer o seguinte. Pega a Ferramenta Seleção. Seleciona todo o olho. Clica com o botão direito em cima. Agrupar. E vamos jogar lá pro outro lado. Só que esse olho. Ele tem que ficar por baixo do óculos. E como é que a gente coloca ele por baixo do óculos? Clica com o botão direito em cima. Ordenar. E você vai colocar aqui. Atrás. Clicando aí atrás. A setinha do mouse vira essa setinha preta. Então você vai clicar. No meu caso. Eu vou clicar aqui. Na armação do óculos. Olha só. Ele vai pra baixo. Do óculos. Beleza? Só que ele ainda tá por cima do nariz. Eu vou clicar com o botão direito novamente. Ordenar. Atrás. E vou clicar na setinha aqui. Onde é o contorno do nariz. Pronto. Ficou por baixo. De tudo. Olha só como ficou bem diferente. Beleza? Bom. Agora. Já temos a boca. O óculos. Na sobrancelha. Vamos começar. A dar profundidade. Nesse rosto. Então voltando aqui. Na ferramenta B. Spline. E vou procurar. Onde tem sombra. No caso. Acima do olho. Então eu vou clicar aqui. E vou fazer o contorno aqui. Dessa sombra. Olha só. Desculpe. Eu tô meio gripado. Galera. Então. Desculpe aí. Então eu vou pegar aqui. Essa parte de baixo aqui. Do óculos. Olha só. Não tem mais sombra. Aqui também tem sombra. Abaixo do óculos. Fazendo essa sombra aqui. Aqui na testa dela. Vai ter sombra. Porque a luz tá pegando do outro lado do rosto. Então olha só. Eu vou marcando. Os pontos que eu acho que tem sombra. Aqui. Abaixo do queixo. Tem sombra também. Então olha só. Fazendo essa sombra aqui. Na orelha. Vamos pegar essa sombra aqui da orelha. E aqui. E aqui. Fazendo aqui. Esse movimento. Pegando a sombra. E aqui também tem uma sombrazinha. Então eu vou fazer. Essa parte aqui. Aqui também tem outra sombra. Deixa eu olhar aqui. Atrás da orelha também tem uma sombra. Galera. É bom você trabalhar com imagens que tem uma qualidade aceitável. Para que você consiga ver. Todos os detalhes. Então você vai fazendo aqui. Pegando os detalhes de sombra. Aqui no nariz também tem a sombra. Para dar o contorno do nariz. Aqui em cima. Eu vou fazer um pouquinho a sombra. Aqui perto do óculos também tem a sombra. E aqui abaixo da boca também. Então faz essa sombra aqui. Pegando um pouco do queixo dela. Aqui do lado da boca vai ter bastante sombra. Porque é o lado oposto da luz. Pronto. Peguei aqui todas as sombras. Que eu acho que vai ser pego nessa imagem. Vou botar na ferramenta seleção. Vou selecionar todas elas. Vou clicar com o botão direito. Agrupar. E vou pintar em uma cor escura. Pintei em uma cor escura. Vou tirar o contorno dela também. Clicando com o botão direito no x. Na paleta de cores. Vou aqui na ferramenta. Transparência. E vou ativar a transparência dela. Vou deixar aqui no tamanho. 47. Voltando na ferramenta seleção. Com a setinha do teclado. Vou jogar lá para o outro lado. Vai ficar dessa forma. Ainda está muito escuro. Eu volto na ferramenta transparência. E vou aqui. E aumento a transparência dela. Vou deixar em 68. Tá bom. Voltando aqui na ferramenta seleção. Olha só. Está aqui. Eu vou pegar e fazer o contorno do pescoço dela. Então olha só. Pegando aqui. Porque ficou estranho a imagem sem ter o pescoço. Tá bom. Voltando na ferramenta seleção. Vou jogar lá para o outro lado. E agora. Com ele selecionado. Eu venho no conta gordas. E vou pegar a cor da. Da nossa modelo. E vou pintar ela aqui. Tirar o contorno. Ficando com um x. Deixinho. Volto aí na ferramenta seleção. E vou jogar lá para baixo. Vou segurar shift page down. Vai ficar por baixo de tudo. Certo? Agora vamos fazer o cabelo. Para ficar mais legalzinho. Voltando aqui na ferramenta baseline. E vou fazer o contorno do meu cabelo. Então olha só. Aqui você vai fazer com calma. Eu vou tentar criar aqui essa parte de cima. Que eu não estou vendo o cabelo dela. E vou fazer o contorno do cabelo. Já já vou mostrar a vocês como fazer fios de cabelo. Aqui no CorelDRAW. Então galera. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Mas eu quero mostrar a vocês. Exatamente como é. Que faz essa vetorização. Muita gente. Gosta de fazer. Esse tipo de efeito. E eu vou mostrar aqui a vocês. Como é. Beleza? Então galera. Se você ainda não deu like. Dá um like aí no vídeo. Vai ajudar muito. Compartilha aí nessas redes sociais. Beleza? Olha só. Que eu vou passar por trás aqui do pescoço. E vou fazer aqui. Só a silhueta do meu cabelo. E aqui eu vou fazer por fora. E vou clicar aqui. Pronto. E agora. Eu vou fazer essa parte daqui de cima. Então eu vou clicar aqui. Contornar essa parte aqui. Olha só. Que passa por cima da orelha. E vou fazer isso aqui. Pronto. Já temos o nosso cabelo. Vou voltar na ferramenta de seleção. Vou selecionar tudo. Jogar lá para o outro lado. E vou jogar lá para baixo. De tudo. Só que. Vou clicar aqui fora. Vou clicar na parte de fora do cabelo. E vou jogar lá para baixo de tudo. Shift. P. E. 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 Só ela. A outra vai ficar por cima aqui da testa. Tá bom? Então eu vou pegar aqui a cor do cabelo dela. Pegar o conta gotas. Vou pegar aqui uma cor. Vou pintar a parte de fora. Vai ficar assim. E a parte de cima. Eu vou pegar uma cor mais clarinha. Então eu vou aqui embaixo. Nas paletas de cores que eu vou utilizando. Vai aparecendo aqui. Então eu clico com o botão esquerdo durante alguns segundos. Aparece aqui. Vou colocar uma cor mais clara. E vou pintar aqui. Opa. Peguei uma cor mais escura na verdade. Tá bom? Vou tirar o contorno. Clicando com o botão direito. No xizinho aqui. Só que tem que selecionar o objeto. Pega a parte de seleção. Clica no objeto que você quer tirar o contorno. Clica no xizinho aqui com o botão direito. Vou botar na ferramenta. Forma. Para ativar os pontos. Eu vou clicar no ponto aqui. E editar isso aqui. Não estava muito legal. Clica aqui fora. Pronto. Já temos aqui bastante coisa já feita nessa imagem. Agora vamos dar a parte de luz na nossa modelo. Voltando na base plane. E vou pegar aqui. Onde eu acho que tenha luz. Passar a testa dela. Dar um zoom. Fazendo essa parte aqui. De fora. Aqui na buchinha dela vai ter luz. Estou contornando. E vou selecionar essa parte aqui. Aqui vai ter luz. Estou contornando. Nessa parte aqui de fora vai ter luz também. Da orelha dela. Então eu vou contornando aqui tudo que eu quero que tenha luz. Beleza? Vamos aqui dar um zoom. Vou dar luz aqui. No nariz dela. Aqui também vai ter luz na ponta. Do nariz. A sombra e a luz a gente consegue dar profundidade ao nosso desenho. Beleza? Então você tem que fazer isso aqui com calma. E tentar pegar. O máximo de detalhes que você conseguir. Vou aqui no pescoço dela. E vou fazer esse ponto de luz aqui. Eu sei que é um ponto de luz. Porque na parte escura é a sombra. Então eu vou aqui. Vou finalizar aqui. Essa parte. Aí na sua casa você faz com mais calma. Eu estou fazendo um pouco rápido aqui. Para a vida ela ficar tão extensa. Que você perder a sua orientação. Beleza? Voltei na ferramenta seleção. Vou selecionar tudo. Vou clicar com o botão direito aí em cima. Agrupar. E vou dar uma cor bem clarinha. Vou pegar o conta gotas. Vou ativar uma cor aqui da pele dela. Uma cor mais clara. Vamos aqui em cima. Adicionar a paleta. Ela vai adicionar aqui embaixo. E aqui com o botão esquerdo. Você clica com alguns segundos. E escolhe uma cor mais clara. Acho que está legal aqui. Vou tirar o contorno. Clicando com o botão direito. E vou na transparência. Na ferramenta transparência. E aplicar uma transparência. Vai deixar aqui em 68. Peguei a ferramenta seleção. E joguei lá para o outro lado. Olha só como ficou. Já dá uma coisa bem mais legal. Pronto galera. Aqui já está legal. Já temos aqui bastante coisa aqui. Da nossa modelo. Só que. Olha só. Selecionei aqui uma das. Da forma. Da luz. Voltei na ferramenta forma. Para editar isso aqui. Você vai ter que desagrupar tudo. Então você pega a ferramenta seleção. Clica na imagem que você quer. No caso vai ser a luz. Clica com o botão direito. Desagrupar. Cliquei aqui fora. Cliquei novamente. Na forma que eu quero. Venho na ferramenta forma. E aqui eu posso editar. Olha só. Tem alguns pontos que estão por cima. Dos outros. Então eu vou clicando aqui. E vou moldando. Isso aqui. Beleza? Essa daqui. Eu cliquei nela. E eu quero jogar por cima da orelha. Então. Shift Page Up. Vai ficar por cima de tudo. Cliquei aqui fora. Voltei aqui para clicar aqui. E olha só. Está por cima da sombra. Então eu vou ter que editar esses pontos. Então eu vou puxando aqui. E vou clicando no ponto que eu quero. E eu quero tirar de cima. Do ponto que sombra. Então olha só. Você vai fazendo aí com calma. Para que você consiga editar tudo direitinho. E dar profundidade ao seu desenho. Beleza? Aqui tem também por cima. Então eu vou tirar. Por cima. Eu acho que já está legal. Agora vamos começar a fazer os fios de cabelo. Como é que eu faço o fio de cabelo dessa modelo aqui. Vamos começar pela trança. Se eu der um zoom. A gente percebe que tem fios aqui. Loiros. Voltando aqui na ferramenta Base Plane. Você clica com o botão esquerdo. Durante alguns segundos. E vamos escolher a curva de três pontos. E nessa curva de três pontos. Eu vou clicar no primeiro ponto que eu quero. Cliquei. Opa. Clicar aqui. E deletar. Então vou fazer novamente. Cliquei. Segurei o clique. E arrastei. Vem para cá. Soltei o clique. E vou arrastar para cá. Cliquei novamente. E vou clicar no ponto. No nó. Cliquei. Segurei o clique. E arrastei lá para o outro nó. Soltei o clique. E vou fazer a curva aqui. Esse aqui. Eu vou pintar dessa cor aqui. Pegar o conta gotas. Vou pegar essa cor. Mais clara. E vou pintar ele aqui. Vou tirar o contorno. Voltei na ferramenta. Seleção. E agora. Como é que eu faço para duplicar isso aqui. Eu clico. Segurei e arrasto. E com o espaço do seu teclado. Você clica uma vez. E ele fica uma cópia. Com o mouse ainda pressionado. Você arrasta mais uma vez. E aperta o espaço do seu teclado. E assim você vai carimbando aqui os fios de cabelo. Esse aqui. Soltei o clique. E vou diminuir ele. Vou clicar e arrastar para cá. Esse outro aqui também eu vou diminuir. Estava muito grande. Então você vai fazendo isso aqui. Beleza? Editei aqui os fios. Vou selecionar todos eles. Vou clicar com o botão direito. Agrupar. E vou jogar lá para o outro lado. Acerta o teclado. Olha só. Já temos o fio da nossa... É... Da nossa trança. E vou fazer isso em todos os fios. Nessa parte aqui. Como vai ser sempre o mesmo procedimento. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão extenso aí a videoaula. Beleza? Olha só, galera. Aqui é mais escuro. Então eu vou pegar e fazer o mesmo procedimento. Só que com a cor mais escura. Então olha só. Cliquei. Arrastei. Vou clicar aqui e arrastar. Fazer o fio de cabelo. E vou pintar numa cor mais escura. Cliquei com o botão esquerdo. Ativar aqui a profundidade. E vou pegar uma cor mais escura. Vou tirar o contorno. Clicando no x. No botão direito. Vou tirar a frase da seleção. Fazer o mesmo processo. Clicando, arrastando e apertando o espaço do teclado. Beleza? E aqui. Bom, galera. Aqui eu vou fazer em cima do vetor. Tá bom? O restante do cabelo dela. Que eu já peguei somente as partes que eu precisava ter noção de onde começar. Então eu vou fazer o mesmo processo. Aqui. Na parte de cima do cabelo dela. Olha só como fica. Dá uma coisa bem legal no cabelo. Dá uma profundidade bem legal no cabelo. Isso você pode fazer com vários fios de cabelo. De várias tonalidades diferentes. Fica até mais legal esse efeito. Dá mais profundidade ainda ao cabelo. E olha só. Já temos o nosso fio de cabelo. Agora note que o cabelo dela tem essa liga. Então vamos fazer a liga também. Então... Opa. Ctrl Z. Vou na ferramenta 3 pontos. Segurar o botão esquerdo. Ele tá conseguindo. Voltar na Base Pline. E vou contornar aqui, ó. Contornei aqui. Tirei o zoom. Vou contornar essa outra liga aqui, ó. Vou selecionar o V2. A ferramenta Seleção. Selecionar o V2. Vou pintar numa cor mais escura. Vou colocar um cinza também. Clicar com o botão direito pra tirar o contorno. E jogar lá pro outro lado. Foi pra lá. Agora a gente pode dar alguns efeitos aqui, ó. Se eu der um zoom, clicar aqui fora. Clica só em um deles. Aumento aqui. E vou na Base Pline. E vou dar alguns pontos de sombra. Vou pintar numa cor mais escura. Tirar o contorno. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Sempre trabalhando com o zoom, como eu falei no começo. Pintar aqui. Tirar o contorno. Delete pra voltar. E aqui já temos praticamente a nossa modelo. Falta somente agora a camisa. E a camisa nada mais é do que o mesmo procedimento. Tá bom? Então, vou fazer aqui com a Base Pline. Vou contornar aqui a camisa dela. somente a parte de fora da camisa. Tá? Porque depois a gente vai dar a sombra e luz. E aqui pra finalizar. Vou pegar o conta-gotas. Vou pegar esse cinza aqui. E vou pintar essa camisa. Vou tirar o contorno. Ferramenta Seleção. Jogar lá pro outro lado. Joguei lá pro outro lado. Perceba-se que aqui tá fora de linha. O que é que eu faço? Pega a ferramenta Forma. Pega nos pontos. E vou editar esses pontos aqui. Pra que ela se encaixe. Perfeitamente aqui. No pescoço dela. Cobrindo todas essas partes. Que a gente não quer que apareça. E agora. Eu vou jogar ela pra baixo. Vou clicar na ferramenta Seleção. Clicar com o botão direito. Ordenar. Atrás. E vou clicar no pescoço dela. Ela vai ordenar lá pra trás. Vou novamente clicar com o botão direito. Ordenar. Atrás. E vou clicar no cabelo dela. Vai ficar por baixo do cabelo. Bom. Ficar dessa forma. E aqui já temos a camisa dela. Só que agora a gente vai pegar as sombras da camisa. E vamos. Jogar também lá pra lá. Então aqui tem bastante sombra. Aqui é fácil de você entender. Onde tem sombra. Você vai contornar tudo que tem sombra. Aqui na camisa. E após isso. Você vai jogar pra lá também. Lá pro outro lado. Sempre trabalhando com o zoom. Pra que você consiga ver. Eu sempre repito isso. Pra você não esquecer. Beleza? Então olha só. Aqui. Aqui na gola também tem. Galera. Deixa eu só finalizar aqui. E olhar quanto tempo já tá de vídeo aula. Pra cinquenta minutos. Provavelmente pra você vai estar menos tempo. Porque eu acelerei aquela parte do cabelo. Então. Mas é isso mesmo. Eu tô mostrando aqui todo o processo. De como você fazer. Transformar a sua foto. Em desenho. Beleza? Fazer aqui essa parte aqui do cabelo. O contorno do cabelo na verdade. Eu errei. Apertei delete. E vou fazer novamente essa parte. Essa parte aqui. De baixo. Da blusa. Essa parte aqui. Também vai ter sombra. E aqui. Pronto. Peguei todas as sombras da blusa. Vou voltar na ferramenta seleção. Selecionar tudo. Clicar com o botão direito. Agrupar. E vou pegar. Um tom mais escuro do cinza. Segurei o clique. Durante alguns segundos. O botão esquerdo. Durante alguns segundos. Vou escolher a cor escura do cinza. Tirar o contorno. E jogar pro lado. Apertando. A seta do teclado. Pro lado. Pronto. E agora vamos pegar a parte de luz. Então vamos pegar aqui. O que tem luz. Na sombra. E a gente vai pegar. Olha só. Fazendo bem. Olha só. Pegando essa parte aqui. Tem luz. Aqui. É outra luz. Aqui na gola da camina. Tem outra luz. Vou pegar essa luz aqui. Vou fazer essa luz aqui. E aqui também. Pronto. Aqui do lado também tem outra luz. Aqui também. Lembrando que todas as partes de luz e sombra. É que dá profundidade ao seu desenho. Fica mais real ainda. Você fazer esse tipo de efeito. Beleza? Então. Como sempre falei. Sempre trabalhe com o zoom. E com a imagem com uma qualidade aceitável. Pra que você consiga ver os detalhes. Pronto. Peguei aqui as partes de luz. Vamos botar na ferramenta de seleção. Selecionar tudo. Clicar com o botão direito. Agrupar. E vou pegar uma cor mais clara desse cinza. Clicar com o botão direito no xizinho. E jogar pro lado direito. Olha só. Nesse daqui. Tá muito forte. Então. Eu venho na transparência. E vou diminuir essa transparência. Deixar aqui bem clarinho. Beleza? Voltando aqui na ferramenta forma. Seleção. Clica com o botão direito aqui em cima. Desagrupar. Você pega a ferramenta forma. E aqui você pode editar os pontos. Porque tem ponto que tá por cima da sombra. E a gente não quer que fique assim. Tá bom? Então você vê aí com calma. Onde tem pontos. E você vai editando esses pontos. Beleza? Agora. Vamos dar profundidade aqui na boca dela. Que eu ia me esquecendo. Então vamos dar um zoom aqui. Pegar a ferramenta B. Spline. E vou contornar. Aqui. Onde tem. Pontos. De sombra. Na boca dela. Pra dar profundidade a boca dela. Aqui embaixo tem também. E aqui em cima. Um pouquinho. Tá bom? Aqui embaixo. Vou dar um ponto de sombra aqui também. Pronto. Voltei na perna de seleção. Vou selecionar tudo. Vou pintar numa cor mais escura da boca. Então vou clicar na cor da boca. Durante alguns segundos. Com o botão esquerdo. E escolher uma cor mais escura. Vou tirar o controle. Pintando com o botão direito. Vou clicar com o botão direito em cima. Agrupar. E jogar lá pro outro lado. Olha só. Já temos a profundidade da boca dela. Agora vamos dar a luz. Então na luz. Eu vou pegar tudo que eu não fiz na sombra. E aplicar. Aqui é luz. E aqui também vai ser um ponto de luz. Vou selecionar. Pega na perna de seleção. Selecionar tudo. Clicar com o botão direito. Agrupar. E vou pegar uma cor mais clarinha da boca. Deixa eu só pegar aqui. Com o botão esquerdo. Durante alguns segundos. Pegar a cor mais clara. Tirar o contorno. Jogar pro lado. E nesse aqui. Eu vou tirar a transparência dela. Quer dizer. Colocar uma transparência. Pra não ficar muito forte. Voltei na ferramenta de seleção. E olha só. A diferença que deu na boca. Com essa profundidade. Beleza? Agora vamos fazer alguns detalhes aqui no óculos. Peguei a ferramenta B-Spline. E vou dar um zoom. E vou contornar isso aqui. Fazendo algumas formas aqui. Vou pintar na cor mais escura. Tirar o contorno. E aqui. Vou fazer alguns detalhes aqui no óculos. Pra não ficar uma cor chapada. Somente o óculos. Tá bom? Olha só. Fica bem legal esse efeito. Fazendo isso aqui. Dar um zoom. Vou fazer esse contorno aqui. E olha só. Temos a nossa modelo. Só que agora falta fazer alguma coisa aqui. O brinco dela. Então vou dar um zoom. Vou pegar a ferramenta Elipse. Vou criar uma Elipse aqui. Do tamanho que é o brinco dela. Vou criar outra Elipse. Aqui. E aqui. Essa daqui. Vou pegar a ferramenta de seleção. Vou diminuir ela. E vou ajustar. Pra que ela fique aqui assim. Dessa forma. Nessa pequena. Eu vou pintar numa cor. Mais clara. Na de trás. Que é a maior. Vou pintar numa cor mais escura. Pra tirar. Assim. Agora eu vou selecionar os dois. Clicar com o botão direito no x. Pra tirar o contorno. E já temos o nosso brinco. Vou clicar com o botão direito. Agrupar. E com a seta do teclado. Jogar lá pro outro lado. E já temos o brinco dela. Tá bom? Olha só o brinco aqui. Caso você não tenha gostado dessa cor. Você clica com o botão direito. Desagrupar. Clica aqui fora. Clica na Elipse. E pinta na cor que você deseja. Colocar um branco. Pra destacar. Cliquei aqui fora. E agora eu vou fazer somente. Isso aqui do. Do cabelo. Que eu me esqueci. Voltei aqui na ferramenta B-Spline. Curva de três pontos. E vou fazer essa curva aqui. Esses fios. Beleza? Eu tinha esquecido aqui. Vou pintar aqui do ancor. E fazer o mesmo procedimento. Lá do começo dos fios de cabelo. Girar aqui. E vou duplicar. Esses fios de cabelo aqui. Bem aleatoriamente mesmo. Porque tem fios de cabelo que ela tá despenteada. Digamos assim. Beleza? Bom galera. Aqui tá feito. Vou fazer somente aqui a parte do braço dela. Pra não ficar uma coisa bem. Com a B-Spline. E vou contornar aqui o braço dela. Pra não ficar uma coisa. É diferente na hora que a gente finalizar aqui o nosso desenho. Vou pegar o conta-gotas. Pegar a cor do rosto dela. E vou jogar aqui. Tirar o contorno. Opa. Tirar o contorno com o botão direito no x. E jogar pro lado direito. Apertar Shift Page Down. Ficar por baixo. Venho na ferramenta Forma. E vou editar os pontos. Vou puxar esse ponto pra cá. E esse aqui pra cá. Pronto. Acho que tá bom. Não precisa fazer essa parte da mão dela aqui. Peguei a ferramenta Seleção. Vou clicar com o botão direito na imagem. Desbloquear o objeto. Vou arrastar ela aqui pro lado. A gente não vai precisar mais dela. Apertar Delete. E aqui está a nosso modelo. Vitorizado. Beleza? Posso selecionar tudo. Clicar, segurar e arrastar. Vou clicar com o botão direito. Agrupar. E aqui eu posso aumentar no tamanho que eu quiser. Vou arrastar ela aqui. E aqui. Vou fazer alguma modificação. Vou clicar com o botão direito. Desagrupar tudo. Vou clicar no braço dela. Clicar aqui fora que tem no braço. Ferramenta Forma. E vou arrastar esse braço dela aqui. Estou achando que está meio estranho. Deixa eu só aguentar esses pontos aqui. Vou fazer o seguinte. Para não ficar tão estranho o braço dela. Vou pegar aqui a ferramenta Retângulo. Deixa eu só agrupar primeiro. Novamente. Pegar a ferramenta Seleção. Selecionar tudo. Agrupar. Ficar com o botão direito. Agrupar. Pegar a ferramenta Retângulo. E vou criar um retângulo aqui. Vou diminuir ele. Aqui assim. Deixa eu diminuir mais aqui. Para pegar menos possível aqui o braço dela. Pronto. E aqui eu vou pintar de uma cor sólida. Só que vou pintar de... Deixa eu só olhar o cinza. Vou jogar lá para trás. Pegando a ferramenta Seleção. Shift Page Down. Tirar o contorno. E essa imagem. Com ela selecionada. Selecionei a imagem. Vou aqui em... Layout. Opa. Desculpe. Vamos aqui em Objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. E vou clicar aqui na parte de... Plante de fundo aqui. Para ficar por dentro aqui de tudo. E aqui eu posso regular o tamanho que eu quero. Do meu retângulo. Olha só. E temos aqui a nossa imagem vectorizada. Beleza? Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu.